Tenho 40 anos ou mais, quanto tempo eu preciso tentar de maneira natural? Sempre temos que tentar de maneira natural se nós temos ciclos regulares. Depois dos 40 anos para engravidar em casa, o primeiro que fazemos é saber, parei o anticoncepcional, tirei o DIU ou o que for que você tinha para evitar. E vamos pensar, tenho ciclos regulares? Ótimo, posso tentar em casa. Sabemos ou não se o marido tem seminormal? Não tem problema, enquanto ele consiga ejaculações, nós vamos tentar durante 3 meses. Tentamos durante 3 meses, está tudo bem? Perfeito. Se depois dos 3 meses nós não conseguimos uma gravidez, cuidado, talvez valha a pena já ir fazendo uma consulta com o ginecologista ou até com um especialista em fertilidade para que ele nos faça um check-up da fertilidade. O que é o check-up da fertilidade? Espermograma do marido no lugar recomendável, ou seja, não no laboratório geral qualquer um, porque às vezes nos enganamos e nós não podemos perder tempo, não podemos arriscar de ter um resultado mais ou menos. Precisamos de um resultado bom. Segundo, reserva ovariana. Avaliação da reserva ovariana com o hormônio antimileriano. Este é o hormônio mais certo para você saber a reserva ovariana. Ai, mas meu médico falou que eu tenho ciclos regulares e meu FSH está totalmente normal. Não, meninas. FSH normal não quer dizer absolutamente nada. Uma mulher que está entrando na menopausa no ano que vem, hoje, ela pode ter um FSH totalmente normal. E ela daqui a um ano, parou de menstruar e acabaram os exóbulos. Então, espermograma, reserva ovariana, e se vou tentar em casa depois de 3 meses e não conseguir, fazer um exame das trompas. Histerosalpingografia. Histerosalpingografia, hormônio antimileriano e espermograma. Vão ser os 3 exames que você precisa fazer se depois dos 40 anos você tentou e em 3 meses não engravidou. Achamos alguma alteração, ok, sentamos com o especialista e decidimos o que fazer para resolver essa dificuldade que nós estamos vendo hoje nesses exames. Ai, doutor, mas posso consultar antes? Sim, você pode consultar antes, mas sempre o médico tem que ter critérios. Por quê? Uma pequena alteração, por exemplo, no espermograma, não necessariamente vai me dizer que eu não consigo engravidar. Uma alteração no meu FSH, ou seja, nos hormônios do ciclo menstrual, não nos diz que eu não consigo engravidar em casa. E uma reserva ovariana baixa, ele me diz que eu não consigo engravidar em casa, também não me diz. Então, eu posso ter uma mínima reserva ovariana, ciclos regulares, trompas estão normais, e meu marido tem um semenormal, eu sim posso engravidar.